Olá galera do canal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma questão do Enem 2016 da prova amarela e hoje com a questão de número 168 com o tema central, razão. Vamos lá? Densidade absoluta é a razão entre a massa de um corpo e o volume por ele ocupado. Um professor propôs a sua turma que os alunos analisassem a densidade de três corpos, A, B e C. Os alunos verificaram que o corpo A possuía uma vez e meia a massa do corpo B e que esse, por sua vez, tinha 3 quartos da massa do corpo C. Observaram ainda que o volume do corpo A era o mesmo do corpo B e 20% maior do que o volume do corpo C. Após a análise, os alunos ordenaram corretamente as densidades. Bom, primeiramente, vamos selecionar os nossos dados, né? Nós temos aí o corpo A, B e C, ele nos indica a massa de cada um, o volume, e ele está querendo que a gente ordene a densidade. Então, primeira coisa, né? A massa do corpo A é uma vez e meia a massa do corpo B. Como não sabemos quanto é a massa do corpo B, nós vamos indicar aqui, uma vez e meia, 1,5 vezes B, e o B como o próprio B. Mas, por sua vez, ele fala que o B tem 3 quartos da massa do C. Então, já que agora o que nós não conhecemos é o corpo C, nós vamos colocar 3 quartos de C para o B e o C como o C mesmo, ok? Se eu modifiquei o B, agora eu posso modificar o A e, de fato, encontrar o valor da massa de A, que vai ficar 1,5 vezes 3 quartos vezes C. Tudo bem? O volume, ele fala que o do corpo A e do corpo B são idênticos. Então, o A é igual ao B e o B, que eu não sei quanto é, eu vou colocar B mesmo. E 20% maior do que o volume do corpo C. Então, vejam, se eu não sei quanto é o C, eu vou indicar C como C mesmo. E 20% maior é a mesma coisa que colocar 120. E 120% é 1,2. Então, 1,2 vezes C, que, no caso, será a mesma quantidade no B. Tudo bem? Sabendo a massa e o volume, ele nos diz lá no início que a razão entre a massa e o volume é a densidade. Então, nós vamos dividir para o produto A, 1,5 vezes 3 quartos vezes C, por 1,2 vezes C. Simplificando C por C e fazendo as operações indicadas, 1,5 vezes 3 quartos e o resultado dividido por 1,2, nós chegaremos à densidade de 0,9 aproximadamente. Faremos o mesmo com o corpo B e o corpo C. Ok? Então, vamos lá. 3 quartos de C dividido por 1,2C. Podemos também simplificar 3 quartos e fazendo a operação de divisão, nós teremos 0,6 aproximadamente. Como no corpo C é ele dividido por ele mesmo, simplificando, nós vamos ter o valor da densidade como 1. Ordenando da forma correta, nós teremos que a menor delas é a densidade do corpo B, depois do corpo A, e, por último, a maior entre elas do corpo C, gerando exatamente a relação da resposta de letra A. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri